E aí galera Primeiro test drive? Vai ser o primeiro Eu vou fazer também Estamos aqui com o Nicola, o Pedro O vendedor aqui, né? E a bichona vai sair agora Linda, né? Isso? É, gasolina 2.0, 38 de torque, 253 cavalos Tem que o motor é sensuado? Vai ser disso É novo, aqui está muito calado, né? É Olha aí Já vem com engate, ó A luz da caçamba Tem esse piscazinho aí Um branco ali, vermelho Aqui a entrega em massa, viu? C do entrega E o nosso aqui está ligado com a entrega dentro Está aí a altura da S10 para dar uma Hilux, né? Para ela Tem um engate Ele abre, o vidro do meio, ele abre eletricamente Galera, eu vou mostrar agora a vocês um dos acessórios que tem aqui atrás Eu vou fazer o test drive nos dois bichos Eu vou fazer o test drive nos dois bichos Ah, e por fazer eu vou... eu vou te... eu vou contigo, eu vou atrás Eu vou atrás filmando e vou filmando com o teu... Tu viu o pretão lá dentro com todo e tudo? Eu achei muito massa Tu viu o todo e tudo num preto? Num bronco? Tem outra lá Tem um bronco aqui com todo Ah, eu pensei que era a picada, a picada só tem uma Não tem outra não Só tem aquele esse modelo que está aí Só tem esse aí É lançamento hoje, né? E a oficina bonita na sombra, né? Arranje prata, todas são bonitas Vinho, prata, aquela grafite lá A grafite limited Aí, Nicola, as peças aí para a gente filmar Olha o todo Olha aí o luxo, senta aí, ó Sente a pressão aí, ó A tela, as coisas A qualidade de plásticos, ó Ei, cara, mas essa tela dela é massa, né? Aqui a gente já ganhou uma tela diferente, ó A gente já ganhou um fotocrômico O teto solar lá não tem Lá é melhor esse daqui, que é aberto, né? Diferente As costuras aí, ó, reais Banco elétrico Liga o motor pela chave Está aqui o computador de bordo Farolzão de LED, ó De dia dá para... Dá um jogo de luz aí, Nicola, vai Acende o pisca também Vamos ganhar a câmera a mais, né? O cara fica muito robusto com o todo, viu? Meu Deus, Nicola, agora é um carro 279, eu acho É, bem golufes, hein? Ó, bem golufes, hein? Ó, tudo cromadinho robotão, tudo Ó, Nicola, lá atrás, ó Tomada de casa Tipo C Tipo A tomada de casa, ó Aquela de três pinos Se quiser ligar um secador de cabelo Já está na tampinha, né? Tem aí Ó, todo Fica muito robusto Aqui abre só a janela se quiser Dá para ligar aquele seu conversão Com o meu esquerdo queimou até hoje lá É o da jeitinho Aí, ó Do, porto e LED, janela Ah, legal Acho muito legal O carro que abre só a janela assim Puxa aqui o freio Ó, e tem uma Isso aí, isso aí vira a mesa Vira... E tem uma divisão aí no... Aí, ó Eu vou já mostrar a vocês Esses negocinho aqui, pessoal Tu viu que isso aqui vira a mesa? Você puxa para fora e bota os pés É assim, ó Você gira aqui para te travar Ó, Nicola Ó, Nicola, se você quiser a luzinha aqui, ó Você acende a luz? Deixa eu ver se está Tá, não? Aí ela acende aqui, ó Aí você bota para dentro, para fora Massa, né, cara? E aqui tem outra tomada de casa Outro doze volts, ó Muitos detalhes E os ganchos aqui de sacola, ó Quiser abrir uma garrafinha, ó Isso é interessante Meu celular afirma Não, está gravando ainda Aqui, ó Você puxa e bota o pé Se quiser mexer aqui no notebook Não sei como é Você arranca o pé fora aqui Tem que ser para tirar também Tudo fora, né? É, ó Aí você fica com o notebook Tem outro aqui, né? Aqui também, Nicola Ele funciona como... Como divisão, ó É que eu não botei Aí tem outro... Aí tem outra divisão lá Tem três... Tem três cantos Retinho assim, né? Aí bate aí Bate Bate Pronto, ó Aí tem outro aqui, ó Quisar dividir menos lá, né? Vai lá Vou botar de volta Tem uma régua? Quiser medir uma coisa? Rapaz, eu vou dizer Você bota na... Você bota um... Olha... Medir em México Fabricado no México, né? Esse carro Aí você fecha aqui, ó E crava para não ficar roçando, ó Para não ficar andando Ó E... LED total Estacionamento automático Tem não Acende as luzes aqui de lado É uma grande dúvida, né? Tem de quê? Surve ou má, velho? Camelézinho ali Achei muito legal Aqui você ganha luz Tem câmera frontal Se quiser ver... Tem de da cor Da cor daquele carro Câmera frontal Se quiser ver uma pedra embaixo na frente? Tem lá na frente com um lavador Deixa eu ver É uma grande dúvida, né? Onde é que fica lá a câmera frontal dela? E... Hã? Onde é que fica a câmera dela? Olha lá na frente Eu vou filmar os acessórios aqui agora, ó Ó, um pneuzão aqui 2.580 reais, ó 2.75, 70, 18 Uma... Protetor de caçamba aí da Range 3 estribos Tá aí o nosso René Black Aqui temos... Ó, uma cinta Com nome crase e tudo 220, ó Tá aí uns... Ó, é o... Isso aí é o... É o alargador, né? Interessante, viu? Ó, um negócio de... De suspensão traseira Uma lanterna fosca Não sei se é do Bronco Uma lanterna fosca Isso aqui Trava do Estepe É um farolzão da Range De... De... De Reptor, né? Aquela barbatana de tubarão Por isso eu tô... O Snorkel da Range 3.200 É... Aí tem aqui a grade forte Um... Um papo Protetor de cárter Um para-choque 530 Isso aqui deve ser um jogo de freezer pra colocar na porta Ou é na porta? É a porta por fora, né? Não é na soleira 1600 essa daqui e aquela lá é 11 Tá errado, será? Aqui eu acho que é o kit todo Eu acho que deve vir um para-choque, isso aqui, isso aqui Deve ser esses três kits, 11 mil Só a grade é 1600 Aqui é uma gradinha pequena ali De 1060, tem aquelas luzinhas, né? Aquelas quatro luzes Aqui temos, ó, que massa Ó, um ar igual aquele lá, pessoal, que foi o que eu preferi Não foi? Vocês lembram? Tinha o nome 4x4, eu acho que é igual Tem uns diamante aqui É cortado, ó E dá uma ilusão de ótica Ó, ele é fundo, ó Ele tem um corte, tá vendo? Nossa, que topíssimo Esse ar aqui, esse pneu, pelo menos É o 265 5520 Eita, menino, que monstro, hein? Um arranjo com um bicho desse Esse aqui é tapa traseira, 1900 Suspensão também, eu acho 1500 Paralama, 6000 Do Bronco É isso mesmo, né? Também é de fibra e é de ferro Mas 6.400 reais Olha o adesivo que eles têm Um arranjo aqui com uns Os três garras aqui do dinossauro, sei lá Olha o papo com o nome arranjo Olha o raquizão de teto É, não tem o carro arranjo também 3.200 Aqui tem umas cadeiras Isso aqui deve ser Ser algum todo Ó, que é a porta marítima da arranjo é black 9.100 Ela é elétrica, tem uma luzinha dentro, né? Tá aqui outro pneu Achei legal que eles colocaram pedra, a grama, né? Aqui tem um banco com um tambor com o nome Ford É garantido Casa Ford Performance Um banco de couro 3.200 Será pra beber? A pessoa prega lá em cima do outro, será? Desculpa aí pessoal, eu tô falando muito rápido É... Esses vídeos tudinho aqui eu tirei de 10 horas da manhã pra cá, né? Foi o Cruze Foi o... Três vídeos do Renegade Fiz esse aqui já o segundo do... Do bicho aqui, né? Do Bronco A loja é muito top, ó Bronco E eu vou fazer agora o test drive no Bronco E no Maverich E vamos ver se o celular aguenta Tem uma roda ali de... De navio Muito legal pessoal Muito top aqui o cenário Olha o lustre Maverich Ainda não chegou O Nicola sumiu O território É bonito Chegou a bichona Fazer o centro de grado agora? Vou Nicola eu não sei não, viu? E aí pessoal, beleza? Eu não quero comer não agora, ó Eu queria a comando mas não quer mais não agora E eu tô comando, mano, tá rebuscadão? Me apaixonei na bicha Agora é aquela dúvida O Bronco tem umas coisinhas e aqui tem outras São o mesmo carro praticamente, né? Motorzinho sem vibração Tem um preço aqui? Tem um preço aqui? Cuidado o consumo É isso aí galera Espero que tenha gostado do vídeo Tá aí nosso amigo Nicola Tava morrendo de saudade dele Desde o rádio do DF7 Que a gente não se vê Muito linda, muito linda Ela tem gato em gala Quando abre a porta ela acende a luz Adorei, adorei Quantas marchas é? Sete? Eu acho o Bronco deve ser sete a nove Aqui deve ser seis Deve ser tradicional Dois, três e nove Duzentos e quarenta Muito legal a cor Com esse emblema azul e cromado É uma dúvida, pessoal Aqui é novidade A porta está linda A central multimídia está aparentando ser melhor A SYNC 2.5 Não sei se o Bronco é a 2.0 Ou é o SYNC 3 Não sei Eu achei que legal Muito ligeiro Parece um Android E eu achei legal esse plástico Parece ser bem seguro Bem vedado Não é bem E Aqui tem uns pisadores de plástico No para-chote Não vou pisar não Eu já ia botar o pé Tem um engate Lá não tem Lá é um SUV Aquela história, né pessoal Tem um SUV Tem uma tampa Olha o vidro elétrico Que o cara está abrindo Lá tem aquela história Que é o SUV Dá para deitar dentro Não sei se o banco fica nivelado A tampa faz aquela sombra, né Tem aquela luz Aquela luz na tampa Aqui tem a luz na caçamba Aqui tem senha Lá não tem Os dois tem os ganchos De reboque Lá a traseira Mais espaço Com tomada de casa e tudo, né E é isso galera Próximo vídeo Possivelmente Seja o test drive Ou nela Ou no Bronco Ou no Bronco Muito bom César Gomes Projeto Drive Nicola Forta Forra no YouTube Portal Motor No Instagram Aí o homem está gravando ao vivo Aí, ó Foi o primeiro A fazer o test drive O homem aqui Lariate A versão Lariate De o pacote FX4 Está ali na caçamba A versão é Lariate Só existe uma É Olha o consumo O consumo dela ali Do Inmetro, ó Celuar O YouTube sabe Todas as versões Para as versões Dessa gelada aqui Só Lariate Só Lariate Só um Esse FX4 Deve ser o engate Que tem ali E as coisinhas Tem o engate É mais off-road Olha aí, ó Interessante Olha, ó 2.0 Celuar 11.1 Com litro É econômico, viu Entra aqui, Nicola Tanto o inverno Parece assim Olha aí 90% bronco Vou segurar 90% bronco Ah, no bronco é o que? Esse aqui, ó Olha, Nicola É vertical E esse aqui é tampado Assim, reto Praticamente é o mesmo Tem teto solar também O bronco Esse aqui é emendado Ou esse aqui é em pé E o resto é igualzinho Entende? E lá tem teto solar Tem O carro que a concorrente dela Vai ser a touro Não é um carro Vai ser a concorrência A touro É um picado em média, né Que é o vidro do meio Trazer Apertem que ele abre Edição, lá, tudo Ó, profundidade e altura, né Aqui acaba a garrafa inteira, ó Acaba a garrafa inteira Você viu, Nicola? Tem cena, pô Você deixa a chave dentro Brito, deixa o carro lá 103, 2, 5, 3 Você sai pra uma praia Pra outro canto Ele age mesmo? Ele age, é Você bota 3, 5, 6, 6 Aí abre a chave tá dentro Ou você esqueceu Ou quer pegar uma coisa Tem um aplicativo Que liga o motor à distância Aquele negócio todo Ficou mais É Eu agora vou finalizar Vou pedir pra tirar uma foto minha aqui Ó, chegou até um rapaz aí Com Profissional aí Espero que tenha gostado De mais um vídeo, pessoal Mostrei aí os acessórios Tá aí o motor ligado A gente se vê na próxima Tchau, tchau Um abraço Portar o motor Fortar forró Projeto drive Eu tô curioso Será que se eu pisar Ela dá aquele Vum, vum Segura aí Filma ali, César, o motor Eu vou dar só uma aceleradinha Quero ver se o motor se mexe Cuidado pra não cortar o volume É só pra falar, vai Cuidado pra não cortar o volume Se você gostou Não se esqueça de se inscrever no canal E deixa o like Fui E deixa o like E deixa o like E deixa o like